O helicóptero está aqui do campo de golfe, viu, Miqueias? Sei pra que eles vão começar do campo de golfe mesmo. Tá, beleza. O helicóptero acabou de subir de lá. Tô aqui. Tamo junto, Gui Porto. Valeu pelo cérebro. Não, não, mas o helicóptero subiu e ele subiu lá do campo de golfe. Mas ele deve estar esperando esse almoço aí. Ah, eu acho que vai vir de lá mesmo, viu. Vem comigo, vem, vem. Alguém sobe lá, sobe aqui, Duval. Sobe aqui em cima. Como que sobe, hein, Duval? Miqueias? Vem aqui, vem aqui, velho. Oi. Eu e o Ninja estão comendo aqui. Tem cara pra me escarar aqui, Ninja. Tá comigo? Matei, matei, matei. Boa, tem um cara em cima do telhado ali, eu acho, Miro. Tá. Matei, matei também. Boa, Miro, boa. Mais um. Espera. Tô vivo, hein. Tô podendo das suas costas. Miqueias, consegue pegar a esquina aqui que você tava marcando? Consegue pegar a esquina que você tava marcando? Tem dois aqui. Tem dois aqui. Ah, um de você ou eu tava marcando? Você, você. Boa, hein. Vim pra trás aqui porque o L me quebrou muito, mano. Fechou, fechou. Não vejo nenhum... Na esquina da primeira é a quadra de gol. Peguei mais um. Tem só mais uma mulher aqui comigo. Só mais uma mulher aqui comigo. Na esquina da primeira é a quadra de gol. Tem que eu rotacionei nela, ô, Biro? É, são dois, são dois. Tem que eu rotacionei nela? Aham, 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 por favor. Foi, foi. Quem tá tirando nela? Eu, 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 eu. O Eric tá me atirando. Tô roxando de direita aqui, tô roxando de direita. Matei um, matei um. Mataram a mina, mataram a mina. Tá, tem a mina, matou a mina. Matei, matei. Tá, 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 tem o L. Tão todo mundo junto, todo mundo junto. E você sabe como é que sobe nesse bagulho amarelo aqui, nesse teto aqui? E como é que sobe nesse aqui não, mano? Esse tiro aí foi quem? Eu tomei muito tiro, eu tomei muito tiro. Tem cara aonde? Aonde, Ana? Na frente aqui, no estacionamento, Bruco. É. No branco aqui? É. Eu vou rotar pelo cinema aqui. É de todo meu colégio. Tem aqui comigo? Tem aqui comigo? Tô comendo o cinema. Alguém vai com galo também? Alguém vai com galo também? Alguém vai com galo também? Porra, morri, velho. Caralho, esse cara saiu tudo, velho. Ninguém viu. Tomei no boga. Essa arma é um lixo, mano. Que isso, velho. Tancou pra caralho, velho. Que isso, rapaziada? Matei um, matei um. Vocês mataram a mina? Vocês mataram a mina? Matei, matei. Tá, tá, tá. Tem um, Helio. Tem um cara aqui, ó. Meu Deus, ele é louco. Tem um cara aqui comigo, atrás de você, Miro. Tá, tá, tá. Velho, aí de cima tu consegue pegar ele. Matei, porra, matei, porra! Quem tá atirando nela? O Helio tá me atirando. Tô roxando de direita aqui, tô roxando de direita. Matei um, matei um. Mataram a mina? Vocês mataram a mina? Matei, matei. Tá, tá, tá. Tem um Helio. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui comigo, atrás de você, Miro. Tá, tá, tá. Velho, aí de cima tu consegue pegar ele. Ele tá na igreja. Porra, eu matei, porra! Boa, Ninho. Ó, tem um Helio, tem um Helio. Matei um, matei um, matei um. Boa, boa, velho. Bom, ventei com você, Miro. O velho matou. Só não sei se tem mais, velho. Não tem, não vejo. Vou avançar aqui, Micas, de esquerda. Eu vou descer daqui, senão eu vou morrer, Uim. Matei o retrador do L, o matador do L. Boa, 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 Micas. vai o medroso, só falta você o medroso não cara, desse ai a gente tem amor próprio não top top tem um judô, valeu pelos dois meses irmão, só agradece calma ai vei da pra você ficar agachado atrás do murinho ali também é meio exposto, mas não vale a pena não e se eu adiantar na rampa matei 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 matou não, ele ta vivo ta vivo? então ele tankou o hs tem mais um hs mano só que eu to agora acabou as minhas balas alguém tem bala de imitar? caralho eu achei que ele tinha caído vocês escutaram o barulho de hs? o que é a barca da cidade que ele falou? morreu já, acabou e se ele tankou o hs que eu dei nele lá ele morreu, não vi acabou, acabou ele ta vivo você ta vendo ele ai? mas acabou então eu dei o hs nele não, eu dei o hs e ele fez como se ele tivesse caído pra trás tá ligado? o cara falou que ele morreu porque pra mim ele ta vivo ainda porque se ele for o hs saiu andando pra trás entendeu? é, pra mim fez a mesma coisa não sei então o Valdir falou ai que acabou acabou, acabou, acabou então vamos embora marcha vamos caralho primeiro fleca no tiro porra roubaram meu carro hein é a gerência no céu vamo caralho ah, fiquei em nosso fiquei em nosso que morreu tenho um bagulho pra levantar aqui o ninja ta caindo aqui no ultimo andar do...